Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Guiara e começou a Batalha dos Pokémons. Eu tô aqui agora pra gravar esse vídeo rapidinho aqui. Não tem muita edição, mas é pra soltar quando a batalha começou. Aparentemente, eles liberaram a batalha pros níveis 40 e agora eles já liberaram a batalha pra quem tem nível 10. Eu fiz um teste aqui, os servidores da Niantic ainda tão meio agarrados, a internet aqui também não tava muito boa. Deu um legzinho, mas vocês vão ver como é que é a batalha Pokémon, ok? Beleza? Então curte aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.